Oi pessoal, o tema de hoje é isso mesmo que você está vendo aqui no título, o banquete só vem quando você para de aceitar as migalhas, como assim Mari, como assim parar de aceitar as migalhas? Gente, baseado em tantas pessoas que eu atendo, que eu já atendi, pessoas que eu atendo hoje, que eu vejo que muitas vezes elas estão num relacionamento indigno, vivendo de migalhas, fazendo tudo pela pessoa, se dedicando e dando amor e carinho e presente, e a outra pessoa não está nem aí, não faz nada por ela, sabe, dá um pingo de atenção, a pessoa não se doa no mesmo nível, a pessoa não se doa na mesma dimensão, e às vezes pior, além de não se doar, ainda faz coisas que machucam a outra pessoa, só que muitas vezes por medo da solidão, por medo de não encontrar outra pessoa, por insegurança, por falta de amor próprio, por não se valorizar, a pessoa permanece nessa relação indigna, recebendo migalhas. E quando você aceita migalha, gente, você está emitindo para o universo esse sinal de que é isso que você merece. Então, ainda que você termine esse relacionamento, comece um novo relacionamento, enquanto você não trabalhar essas questões de autoestima, de amor próprio, de autovalorização, você vai atrair outra pessoa exatamente semelhante àquela que você terminou, que vai te dar migalhas também. Assim, gente, pode terminar um relacionamento, começar com outro, que aparentemente no começo é completamente diferente. Você pode falar, não, esse é, nossa, é o querido, ele é atencioso, ele é carinhoso, ou ela, né, ela é carinhosa, ela é atenciosa, ela é amorosa, ela faz surpresas para mim, e, gente, isso só no começo, depois com o tempo você vê que termina na mesma coisa que estava com o outro. Por quê? Porque se não mudar aqui dentro, por fora, nada muda. Então, toda mudança começa por você mesmo, entende? Quando você não muda aqui dentro, não muda por fora. Quando você muda aqui, tudo começa a mudar por fora. Isso não só em relacionamento, gente, em trabalho também. Muitas pessoas, às vezes, recebendo migalhas. Claro, você tem que ver se você merece receber mais do que migalhas, no sentido, se você também dá o teu melhor, entende? Agora, se você dá o teu melhor, se você é excelente naquilo que você faz, se você faz, sabe, com excelência mesmo, sim, você merece mais do que você está ganhando hoje, ou na posição que você está hoje. E, às vezes, por medo de arriscar algo novo, ou de perder isso que tem, você continua aceitando migalhas. Então, você está emitindo para o universo esse sinal de que é isso que você merece, que você está conformado com as migalhas. Então, por isso que eu falo, gente, o banquete só vem quando você para de aceitar migalhas, entende? Tanto em relacionamentos, como no trabalho, como em qualquer área da vida. Em relação ao dinheiro, algo que o Gasparetto fala, que ele fala assim, você está onde você se põe. E é exatamente isso. Onde você está hoje? A posição que você está hoje, seja num relacionamento, seja financeiro, seja em qualquer área da tua vida. Foi você que se colocou aí, sabe? Então, cada um está onde se põe. Em relação ao dinheiro, que eu ia falar, gente, o dinheiro, ele é o quê? O que é o dinheiro? O dinheiro é um valor. Então, o dinheiro, ele só se identifica com quem? Se valoriza. O dinheiro é um valor. E você se valoriza, você atrai. Deu para entender isso, gente? Então, assim, ó, o dinheiro é um valor, se identifica com quem se valoriza. Valoriza. E com pessoas também. Se você se valoriza, você vai atrair pessoas que te valorizem também. Se você está aceitando migalhas hoje, para e pensa sobre isso, sobre esse sinal que você está emitindo para o universo, de que é isso que você merece, porque enquanto isso estiver acontecendo, o banquete não vai vir. Afinal, você está aceitando as migalhas. Então, por que o universo iria te dar banquete, né? Se você está emitindo esse sinal. Esses dias eu estava ouvindo a Gisela Valim, e ela falou uma frase muito bacana. Assim, a frase não é dela também, é de outra pessoa, que agora eu não lembro de quem que é essa frase, mas ela falou algo muito bacana, que fala assim, Se for preciso, prefira chorar rios de lágrimas por perder um relacionamento indigno, do que você derramar uma lágrima pela tua dignidade. Então, assim, ó, não perca a tua dignidade. Se você sente que você está numa relação que é indigna para você, que você está recebendo migalhas, você vai continuar recebendo migalhas enquanto você ficar nessa posição. Enquanto você não, sabe, não chega nisso e não aceitar mais. Aí sim vem o banquete, aí sim vem o que tem de melhor para você. Mas isso só acontece quando você começa a se valorizar, sabe? Quando você começa a se amar. Aquilo que eu costumo falar, quando você se ama, você exala o perfume do amor próprio. E isso atrai, isso atrai tudo de bom, sabe? Porque a nossa, tudo é energia no planeta, gente. A gente emite energia o tempo todo, tanto boa quanto ruim. Se você tem uma baixa autoestima, se você não se valoriza, você vai atrair pessoas, trabalho, tudo que também não te valorizem. Então, primeiro tem que ser trabalhado aqui dentro, tem que mudar as questões aqui dentro, né? Eu sei que às vezes nem sempre é fácil, mas quando você não se conforma com isso, e você vai atrás de ajuda, e você chega, chega, chega de migalhas na minha vida, e eu quero o banquete. Quando você toma esse primeiro passo, sabe? Aí as coisas começam a acontecer. Quando você começa a caminhar em direção desse banquete, esse banquete começa a vir para você. Quando você começa a se valorizar, as coisas de valor começam a chegar até você. Entende? Elas começam a se identificar. Valor se identifica com o valor. Seja em que área for. Olha, até rimou. Rimou, gostei. Então, seja em que área for, gente, se valorize. Não aceita migalhas. Não envia esse sinal para o universo de que é isso que você merece, porque você merece muito mais do que isso. E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui para mim, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no meu canal, e principalmente, além de se inscrever, clicar no sininho, acionar o sininho que está aí do lado do inscrever-se, porque se você não se inscrever e não clicar no sininho, o YouTube não vai te mandar as notificações dos novos vídeos que eu estiver lançando nesse canal. Ok, gente? Obrigada pelo carinho, um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.